Olá família do meu canal Everso Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, compre um valeu de mais para ajudar o canal. Hoje eu passo uma poderosa oração, nunca vista aqui no youtuber, é muito perigosa, se fizer a oração, não tem mais volta, o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés, com este encanto, com este poder dessa oração, ninguém mais vai tirar o seu amor do seu caminho, vai vir com toda certeza, muito apaixonado por você, e nunca mais vai querer desgrudar, e vai estar sempre ao seu lado, e muito importante, que escute a oração direto do youtuber, até o fim. Quando você escuta direto do canal do youtuber, se forma uma corrente tão forte e tão poderosa, que seu pedido se realiza, trabalhos de amarração amorosa, trabalho para afastar o rival, e vários tipos de trabalhos, pacto de Lúcifer, pacto de Lilith, e todos os tipos de pactos. Vamos à oração. Poderosa energia e gloriosa, Deusa Lilith, com as suas poderosas forças, vós como deusa do amor e da luxúria, dentro dos seus poderes, dentro das suas forças, dentro do seu sagrado feminino, dentro da sua energia, eu peço a vós, nesse momento, com todo o seu poder, com toda a sua força e magia, eu, diga o seu nome. Eu venho de invocar, nesse momento, nessa poderosa energia, aonde é, as forças desse portal, que se abrem, para que as energias entrem, agora e sempre. Eu peço a vós, ó Deusa Lilith, para que vós me traga agora, nome da pessoa amada. Ó poderosa Deusa Lilith, vá em sua direção, ao encontro do meu amado, nome da pessoa amada. Para que esta energia sempre esteja atuando e sempre reforçando todos os seus poderes, fale agora o meu nome em seus ouvidos, nome da pessoa amada. Ó Senhora consagrada e poderosa, energia da natureza, energia da sedução e da beleza, Deusa do amor, traz agora para mim, diga o seu nome. Para que essa energia do amor sempre esteja atuando dentro desse portal, que é o meio-dia, eu prometo sempre de homenagear em seus poderes. Faça, nesse exato momento, essa força, essa conexão entre eu e ele, nome da pessoa amada. Para que ele pense sempre em mim, diga o seu nome. Ó poderosas forças da natureza, ó poderosa força do fogo e da terra, ó Deusa Lilith, eu peço a vós que não dê sossego, enquanto ele, nome da pessoa amada. Não entrar em contato comigo, enquanto não olhar em meus olhos, diga o seu nome. Ó poderosas forças da luz, enquanto não sentir de mim o meu gosto, da minha boca, dos meus beijos, faça sempre pensar em mim o tempo todo, o dia todo, o segundo todo, que ele pense sempre em mim o tempo todo, nome da pessoa amada. Ó poderosas forças da deusa Lilith, dentro desse portal poderoso, que é o meio-dia, faça esta magia ser sempre forte e poderosa. Você não terá paz, não terá forças para ir a qualquer lugar aonde você queira. Enquanto não me procurar, traga de onde esteja, entre em sua vida, esteja sempre alojado ao seu lado. Me dê esta bênção, ó Deusa Lilith, me dê esta alegria com os seus poderes. Eu te peço, neste momento, de oração poderosa, para que ele, nome da pessoa amada. Para que a energia do amor, ele possa agora, neste momento, sentir uma força incontrolável para vir me ver. Diga o seu nome. Ó poderosas forças da deusa Lilith, que neste momento me deseje, não dê sossego enquanto não vir. Faça neste momento, trabalhe em cima dele, nome da pessoa amada. Para que ele se sinta à vontade sempre de vir me ver. Venha atrás de mim. Diga o seu nome. Que esta poderosa oração seja sempre consagrada. Faça com os seus poderes, ó poderosa Senhora, Deusa Lilith. Me dê forças para que eu não procure ele, e sim ele venha à minha procura. Que seja ele, nome da pessoa amada. E que nas forças da deusa Lilith, até que ele venha sempre à minha procura. Traga agora, faça vir, ó Senhora poderosa e gloriosa, Deusa Lilith, Deusa do amor. Faça vir agora, neste instante, para mim. Diga o seu nome. E que as poderosas energias, também dos anjos de Lúcifer, faça este encontro, para que meu homem, nome da pessoa amada. Me traga agora, amarrado, sempre para mim. Diga o seu nome. Que assim sempre serás. Que assim seja feito, em todo o seu poder e glória. E assim está sendo feito, em toda a sua magia. Eu tenho a certeza que serei atendida. Para que venha sempre à minha procura, neste momento, eu peço a voz que abra as energias dos seus portais. Ó Deusa Lilith, e me ajude a esta poderosa força, para que eu seja bem e feliz com o meu amado, com o meu amor. Nome da pessoa amada. Assim, eu te peço, gloriosa e poderosa, Deusa Lilith, rainha do amor e da sedução, Senhora do fogo, que neste momento aqueça o coração e encha ele de amor. Nome da pessoa amada. Para que faça sempre se lembrar, nos momentos de alegria e de amor e felicidade, Quando nós estávamos juntos. Aonde quer que ele esteja, aonde ele quer que ele vá, esteja sempre a pensar em mim, O tempo todo, nome da pessoa amada. Ó poderosa Deusa Lilith, sempre esteja em sua companhia, Vá em sua procura e me traga agora, amarrado, nas forças do amor. Nome da pessoa amada. Para que as suas energias, sempre faça lembrar, dos nossos momentos de amor e alegria e felicidade, Juntos, felizes, segure em suas mãos, para que esteja sempre ao seu lado. Ó poderosa Deusa Lilith, consagrada com seus poderes, nas energias da alta magia, Dentro deste poder, faça sempre ele lembrar, dos nossos momentos de amor e alegria, E felicidade, juntos e felizes. Segure sempre das suas forças, em todo o seu poder e glória. Ó poderosa Deusa Lilith, faça pelas forças dos seus poderes. Ó Deusa Lilith, que a sua energia, no poder do fogo, no amor, E com o calor das suas poderosas emanações de energia, Me traga agora, nome da pessoa amada. Ó poderosa Deusa Lilith, faça-lhe enxergar, sempre, os trabalhos que foram feitos de demandas e maldades, Que nós afastaram, nesse momento, a inveja, o mal, as simpatias e as energias que cercam nós. Faça, nesse momento, ele vir, ver nesse momento, todas estas energias. Faça, nesse momento, ele sonhar, com essa força que vós tem, Faça que ele venha até as minhas mãos. Nome da pessoa amada. Para que esta energia, faça-lhe vir, dentro desses portais, agora, Para que ele me deseje, sempre, em sua vida. Ó poderosa força do amor, Me traga, nome da pessoa amada. Assim, eu desejo, para que ele retorne, o nosso infinito amor, Que, nesse momento, ficando em paz, sempre ao meu lado, Diga o seu nome. Ó poderosas almas, das energias mais poderosas do amor, Faça que ele venha, nome da pessoa amada. E com as suas energias, ó Deusa Lilithi, Eu peço, que, nesse momento, se banhe das essências do poder do amor, Das suas forças, ó Deusa Lilithi, Que as suas essências, do meu amor, Que jamais deseje, as forças, ao contrário, Dessa poderosa energia negativa. Que lhe faça ver, ó poderosa Deusa Lilithi, Assim, consagre e queime, nesse momento, Todas as obras de feitiçaria e magia e simpatia. Seja todo queimado no seu poder do fogo. Consagre nessa energia e afaste e caia por terra. Que esta energia do mal esteja sempre afastado dos nossos caminhos, Para que essa energia esteja bem longe E que nunca chegue, nunca mais, em nossas vidas. Ó poderosa Deusa Lilithi, Ó minha Deusa do amor, Minha felicidade e com as suas magias Vai trazendo para mim Ele, nome da pessoa amada. Ó poderosa Deusa Lilithi, Pelas forças que me move, A magia se transforma, E o ar que move, Pelo poder do fogo, Que transforma, Pelo poder das águas, Que sempre molda, E também da vida, Pela sagrada terra, Que da vida e a cura, Vai em sua direção, Nas suas forças, Ó Deusa Lilithi, A me trazer a minha paixão e meu amor, Nome da pessoa amada. Ó poderosa e consagrada Deusa Lilithi, Pelas energias do seu poder, Faça-se movimentar todas as energias da terra, Todas as energias que existem dentro do seu poder, Para que me traga agora o meu amor, Nome da pessoa amada. Para que essa energia venha a ser comigo, Ser, Para que eu seja, Nesse momento, Muito feliz aos seus braços, Que venha sempre apaixonado, Doce e amoroso, E com muitos desejos, E muito tesão, Ó poderosa energia, Me traga, Nome da pessoa amada. Eu tenho a plena certeza, Que a felicidade vai vir em minhas mãos, E você vai vir, Se rastejando aos meus pés, Nome da pessoa amada. Grandes são os seus poderes, Ó Deusa Lilithi, Vós é forte e poderosa, E a sua energia é super poderosa, Eu tenho o meu pedido a te fazer, Fazer o seu pedido. E pelos seus grandes poderes, Das forças, Das estrelas, Dos astros, Movimente esta energia, Esta magia, Que vá em sua direção agora, Nome da pessoa amada. Para que nessa hora, Você fique apaixonado, E louco de amor, Por mim, Diga o seu nome. Ó poderosa e grande, Maravilhosa Deusa Lilithi, Venha em suas forças, Sempre me mostre o seu poder, Da sua poderosa grandeza, Mexa agora, Ó Senhora, Grande e poderosa, Eu tenho este pedido, Que te fiz dentro desse poder, Dessa poderosa oração, Assim eu peço, Se movimente as energias, Manipule as energias do amor, Do seu poder, E me traga de rastro, Apaixonado, Sempre por mim, Diga o seu nome. Para que venha sem demora, Ó poderosa e gloriosa, Deusa Lilithi, Seja sempre em minha companhia, Esteja sempre a me defender, De todos os perigos, Das energias do mal, E das trevas, Lançado pelos meus inimigos, Brinde como uma coraça, Com energia, O nosso amor, Do seu poder, E seu escudo, Ó poderosas forças, Da sua energia, Das energias das almas, Para que nenhum mal, Possa entrar em nós, Ó Senhora poderosa, Assim eu peço a vós, Nessa energia, E nessas forças, Para que me traga, Agora amarrado, Na força do amor, Nome da pessoa amada, Que esta energia, Seja forte e poderosa, Sempre no amor, E seja sempre você, O meu amado, O meu amor, E sempre seja, Nas energias, Da Deusa Lilithi, Nas linhas das almas, Dos seus elementos, Da sua poderosa magia, Eu peço a vós, Que amarre para mim, Diga o seu nome, Ó poderosa energia, Da Deusa Lilithi, Consagrada, Forte, Eu peço a vós, Que afaste, A minha rival, Diga o nome, Da sua rival, Para que seja, Para bem longe, Assim eu determino, Em seu poder, Ó Deusa Lilithi, Ó Senhora, Poderosa, Deusa, E consagrada, Deusa Lilithi, Eu peço a vós, Que abra, Sempre, As energias, Dos seus portais, E permaneça, Esta poderosa, As forças, Da amarração amorosa, Venha, Até mim, Ó Senhora, Deusa Lilithi, E pela poderosa, Forças, De suas energias, Do seu poder, Do seu amor, Pelo poder, Das lágrimas, Derramada, De amor, Para que vá até, O meu amado, Nome da pessoa amada, Nesse momento, De oração, Poderosa, Eu peço a vós, Ó Deusa Lilithi, Que, Nesse momento, Esteja estabelecido, Esta força, Tão poderosa, E eu prometo, Sempre, A divulgar, A sua poderosa, A sua oração, Aos quatro cantos, Dessa terra, Em forma, De respeito, Em forma, Que vós, Dentro das suas, Forças, Em sua homenagem, Para que esta energia, Dessa divulgação, Que eu estou fazendo, Agora, Nesse momento, Eu sei, Com toda certeza, Que ele virá, E estará comigo, Quanto mais, Quanto mais, Eu divulgar, Esta oração, A sua energia, Vai estar, Trabalhando, Para que ele esteja, Sempre comigo, Ao meu lado, Assim, É de ser, Em todo o seu poder, E glória, Salve, Ó Deusa Lilithi, Salve as suas energias, Salve todo o seu poder, Para que sempre, Nós, Sejamos banhados, Nas energias do amor, Agora, Nas essências do amor, Esteja, Nós, Unidos, Amando, E sempre, Felizes, Juntos, Que a sua energia, Poderosa, Sempre, Me traga, Nome da pessoa, Amada, Ó poderosa energia, Da deusa Lilithi, Faça sempre, Que ele tenha, Olhares, Para mim, Nesse momento, Da sua força, E do seu poder, Esteja sempre, Em nosso lado, Fazendo, Que essa energia, Brilhe, Cada vez mais, Este poder, E sua glória, Se levanta, As essências do amor, Do seu poder, Ó Deusa Lilithi, Permaneça agora, Sempre, A entrar, Em nossos corpos, Esta poderosa energia, Do amor, Permaneça, Sempre, Em nós, Assim, Eu te peço, Ó Senhora, Deusa Lilithi, Ouve, O meu clamor, Eu tenho fé, E essa fé, É realizante, Esta fé, Tem energia, Tem poder, Eu sei, Que as energias, Desse poder, Está também, Dentro da minha fé, E também, Está dentro, Da energia, Quanto mais, Eu divulgar, Com toda certeza, Eu vou ter, Você, O meu amado, Ao meu lado, Assim, Assim, A descer, Em todo o seu poder, E glória, Salve a Deusa Lilithi, Salve as suas energias, Salve o seu poder, Em tudo, Em vós, É força, É glória, É poder, Energia, É força, É força, É força, Da alta magia, Em todo o seu poder, E glória, Ó poderosas, Forças, Do universo, Nesse momento, Eu peço a vocês, Que ponha, No comentário, Eu ativo, Esta poderosa oração, Em minha vida, Que assim seja, Para todo o sempre, E seja glorificado, Os seus poderes, Ó Deusa Lilithi, Consagre, Esta energia, Este poder, Para que ele venha, Agora, Nesse momento, Ao meu caminho, Nome da pessoa amada, Para que ele sempre esteja, E permaneça, Sempre comigo, E que esta poderosa, Amarração do amor, Que é muito poderosa, Me traga a ele, Nome da pessoa amada, Ó Senhora e poderosa, Energia, Que sempre permaneça, Agora e sempre, Só para mim, Você, Nome da pessoa amada, Para que dentro dos portais, Dentro das suas forças, Ó Deusa Lilithi, Que esta amarração amorosa, Seja feita agora e sempre, Se mostre perante a mim, Você, Vem agora, Nesse momento, Assim eu clamo, Pelas suas forças, E todo o seu poder, Ó minha Deusa poderosa, Deusa Lilithi, Venha e me traga, Através dos anjos de Lúcifer, Me traga agora, Amarrado, Definitivamente, O meu amado, O meu amor, Nome da pessoa amada, Para que esta energia, Para que esta energia, Sempre seja preservada, Este amor seguro, E venha em todas as suas forças, Nas forças desta conjuração, Receba este amor com carinho e amor, Você seja meu amor, Você seja meu amado, Meu amor, Minha vida, Nome da pessoa amada, Para que esta energia, E este sentimento de amor e paz, Que o sinto por você, Esteja sempre a recair em seu corpo, Em sua mente, Em seu espírito, E sempre esteja preservado, Este grande amor, Em sua vida, Assim se faça, Em todo o seu poder, Assim esteja, Preservado para sempre, Esta poderosa magia, Em você, Nome da pessoa amada, Venha até a mim, Venha agora, Na minha direção, Venha com o seu coração, Cheio de amor, Para que venha, Viver comigo, E casar comigo, Venha, Ó meu amado, Nome da pessoa amada, Para que esta oração, Sempre quebre, Este coração de pedra, E amoleça, Para que meu amor, Entre, Invada, Todo o seu corpo, E sua alma, Nome da pessoa amada, Que esta energia, Sempre esteja em você, E permaneça, Com os poderes, Da deusa Lilith, Ó poder, Ó força do amor, Ó força da paixão, Seja cada vez mais forte, Esta poderosa união, Seja forte, E duradoura, E fique por toda a eternidade, O nosso amor, E nossos desejos, Sejam completos, Nesse dia, Nessa hora, Do meio dia, Do pingo do meio dia, Que assim, Seja feita, Esta poderosa, Energia de união, E de amor, E seja muito forte, Que assim, Seja, Para tudo sempre, Nas forças, Da deusa Lilith, Amarre, Com muito amor, Assim eu quero ele, Nome da pessoa amada, E com as forças, Do seu poder, E com a força, Do meus desejos, Do amor, Eu tenho, Total certeza, Que vai, Até você, Essa energia, E já está, Em seu corpo, Em sua mente, Em sua alma, E você vai vir, Com todo amor, Dócio, Carinhoso, E amoroso, Você vai vir, Com toda certeza, Eu tenho, O meu pensamento, O meu pensamento, É positivo, E vai construir, Tudo o que eu desejo, E quero, E tudo o que eu quero, Vai ser realizado, Nesse momento, Dentro dessa, Poderosa oração, Assim seja, Para todos, Em todo o seu poder, E glória, Salve a Deus, A Lirite, Salve as suas energias, Salve os seus poderes, Que assim seja, Para todos, Salve, 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 Ó Deus, A Lirite, Que assim seja, Amém.